E aí rapaziada pessoal obrigado chegamos 17k era para mim ter feito esse vídeo ontem mas infelizmente eu não fiz mas mesmo assim estou aqui agradecendo a todos né que se inscreveu no nosso canal essa semana estamos na correria né fizemos como chama mudança hoje estamos aqui olha a bagunça tudo aqui eu estou organizando estou organizando as coisas aqui dentro vou fazer guarda-roupa ainda da mulher e dá para ver por isso que e para avisar vocês lá que ela tem mais luz que estou meio preto aqui vai atrás um pouco aí só estou aqui só para avisar vocês é terça-feira dia normal não vai ter vídeo porque você sabe né já é três semanas já que eu não consegui gravar estamos fazendo mudança eu tenho a maria para pôr na parede ainda é eu tenho coisas para fazer arrumar casa eu tenho que eu trabalho como você sabe quem é meu se quiser meus inscritos sabe quem me conhece já sabe aquela segunda a sexta na fábrica aí sábado e domingo eu uso para aproveitar para fazer um vídeo se não choveu então essa semana estávamos na estamos fazendo mudança então já dá para ver as bagunças tudo até ontem nós me damos ontem eu consegui colocar painel arrumei tudo direitinho e lá fora tem mais bagunça lá para fazer então é isso aí pessoal eu estou aqui só para agradecer né Bia agradeço pessoal para mim Bia Bia agradece fala obrigado pessoal chegamos 17 mil inscritos fala aí obrigado pessoal e ela tá com vergonha então aí já deixa eu mostrar a dona da casa não você tá bonita você tá bonita você tá bonita é sério é só você agradecer cara é sério você tá bonita vem daí você tá bonita não precisa fazer maquiagem pode falar vai você tá bonita não precisa de maquiagem pode falar vai você é linda obrigada sei que só vai chegamos 17 mil chegamos 17 mil obrigada aí pessoal é isso aí muito bom pessoal é é e ela tá com vergonha porque tá meio desamarrada desarrumada desarrumada e ela tá mas é isso faz parte da minha esposa eu amo muito ela ela mesmo assim é sem maquiagem eu amo ela mulher bonita não precisa de maquiagem para ser bonita fala é verdade né pessoal é isso aí estamos fazendo mudança aí desse vídeo só tô aqui para agradecer vocês chegamos 17 mil acho que já é 17 200 e pouco já muito obrigado ó de coração eu amo todos vocês continuar apoiando nosso canal e eu trabalho na fábrica ainda daqui a dois três meses eu vou sair na fábrica para trabalhar só no YouTube logo mais vamos fazer canal de blog mostrar nosso dia a dia e nós estamos indo para a África também até sair da empresa uns três semanas três meses que vem eu saio da empresa eu vou pegar no seguro-desemprego aí vou aproveitar para fazer um vídeo isso nós faz vídeo cada terça-feira e sexta neste canal terça e quarta tá bom mas assim que eu saio do meu serviço meu cunhado vai vir aqui me ajudar com desgravação então tipo como você sabe minha Sampaio é mais violento é bem tipo tem roubo essas coisas eu sozinho não vai dar para mim ir lá direto porque a maioria das vezes os lugares que eu faço nos vídeos é é bem mais seguro entendeu agora eu vou ter que ir sábado durante da semana vou ter que ir lá no centro de São Paulo e lá você sabe muito roubo essas coisas então vou precisar de mais uma pessoa para me ajudar lá que vai ser meu cunhado então vamos trazer quatro vídeos para vocês na semana vai ser quatro vídeos porque hoje em dia nós traz só dois né na semana terça é sexta então mais para frente vamos trazer quatro vídeos para vocês na semana e vamos ter um canal novo de blog né mostrar nossa realidade dia a dia eu e minha esposa né nós vamos para a África nós vamos continuar só que pegadinha nós não vamos parar não vamos continuar fazendo pegadinha fazendo vídeos de blog para vocês tá bom aqui ó de coração eu estou agradecendo muito a vocês tá vamos crescer gente compartilhe meus vídeos com todo mundo ajuda esse pobre coitado né sai lá da África para vir aqui no Brasil melhorar minha vida ó fiz família mulher vida a minha criança né minha criança né meu bebezinho aqui aí já me ajuda ajuda a calça mais chegar como se chama descais mais limites meu limite é o céu né me ajuda a chegar lá pessoal no momento é o teto também é pra gente continuar crescendo é isso vou fazer as coisas ali que negócio tá outro obrigado 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 meus amigos de coração esse canal tá crescendo muito 17 mil inscritos e mais é isso aí pessoal mas não vai ter vídeo tá bom falou mas sexta-feira vai ter vídeo pra vocês tá bom pronto naixa lá pessoal nesse vídeo tá bom ligado não tá bom é aí e e e